É dia, é uma festa de cores no céu Papagaio, pandoga, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez Uma criança Claro, Zé, claro, claro, pode mandar a Carolina, sim Claro, eu já tô com saudade da minha sobrinha, da minha filhada querida As crianças vão adorar, é É isso Não, não, não te preocupa, ela vai ficar muito bem aqui Não, não tem problema não, eu vou buscar a Carolina na rodoviária, pode deixar Isso Carolina, puxa, eu gostei do nome da tua prima, viu É, aquela que tava no aniversário da Beth no ano passado, né É, ela mesmo, ela é filha dos meus tios, né, aqueles que moram em Santa Maria Bom, então vamos tratar de mostrar pra ela os lugares legais aqui do bairro, né E se der jeito, a gente mostra os da cidade também Cara, eu garanto que ela vai querer ir no shopping, né Eu garanto, eu também vou É isso aí, Nina A minha prima, tá, ela vai vir aí e eu acho que eu vou ficar muito ocupada, amiga É, Beth, eu não tô entendendo, Beth Ai, não tá entendendo? Não Eu só quero te avisar, tá, que eu não vou ter tempo de brincar e de ficar contigo, amiga Mas que bobagem, no teu aniversário a gente brincou junto e foi bem legal Ai, bobagem só porque sou eu, né, é que agora é diferente Ela vai ficar lá em casa, ela é nossa hóspede Mas e daí? Ai, eu só quero brincar com vocês, Beth Ai, Nina, como tu é ciumenta, tá? Não tá querendo entender o que eu tô te dizendo Já tá toda emburrada, só porque a minha prima, tá, vai chegar Ai, não é nada disso, Beth Eu sei que é Eu só quero brincar, não é, não Eu sei que é, Beth Ai, Beth, como tu é, não sou ciumenta Ai, Beth, como tu é, não sou ciumenta Que tá insuportável e eu não quero mais olhar pra tua cara, tá Só isso que eu tenho que te dizer Oi, pessoal, nós já chegamos, hein Já estamos em casa Já estou indo, querido, só vou tirar a chaleira do fogo Ai, querida, hum, hum, tudo bom, prima? Tudo muito legal, muito bom, e tu, hein? Ai, olha, seja muito bem-vinda aqui, tá? Muito obrigada Olha, o Tuca já vem, ele foi lá no Jura Hum, eu acho que eles estão arrumando alguma coisa Oh, 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 o que que é isso, Beth? Ai, sei lá Tomara que eles estejam arrumando alguma coisa assim Bem legal de programação O Tuca me passou um e-mail Dizendo que estavam com mil planos E passeios pra gente fazer Bom, eu acho, tá, que agora a gente já pode ir pro shopping Eu adoro olhar as vitrines Ver que o que tá na moda não gosta também Oi, Carol, Carol, cheguei, cheguei Pô, guria, que legal, que legal te ver Tá tudo bem, tudo legal, hein? Tudo legal Mandaram te convidar pra nossa reunião Lá na garagem do Jura Vai lá, tá? Vamos lá na nossa... Peraí, 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 só um pouquinho Eu também fui especialmente convidada pra reunião Bom, né? Especialmente convidada? Não Mas tu até pode ir? Até posso ir? Até posso ir? Não Muito obrigada Eu não quero ir de reunião Eu não preciso de reuniões E olha, vocês estão sabedoriais, tá bom? Beth, o que que a Carol faz? Ó, não dá bola, Carol, ela é assim Oi, meninas, tudo bem? Oi, tio, oi, pai Como é que passaram o dia, hein? Super bem, tudo bom? Olha, eu trouxe uns presentinhos pra vocês, hein? Opa, adoro presentinhos Ai, gente, eu também Ai, eu fico toda a piada, geral Oh, mas é só uma lembrancinha, viu? Obrigada, Tindo, Tindo, muito obrigada Adorei, presentão Ai, que legal De nada, de nada Olha o tamanho do presente dela e olha o meu Ai, obrigada, tá, pai? Nem precisava Oh, querida, tá tudo tão inquieto aqui, hein? Que silêncio As crianças saíram, hein? A Carolina está com os guris lá no Jura E a Beth no banheiro Agora a Nina chegou e foi ver o que está acontecendo com ela, não é, querido? Hum, a Beth, a Beth Eu nunca mais eu vou sair desse banheiro Eles não gostam de mim Beth, Beth O que que é? Posso entrar? É, pode Oh, Beth Beth? Mas o que que está acontecendo, guria? Está acontecendo, tá? Que todo mundo gosta mais da Carolina do que de mim Eu sou tão enfermista Oh, Beth Mas todo mundo te adora, guria É, claro Oh, Beth, o que é isso? Não gostam nada Não gostam nada, não adoram nada Quer ver só? O pai está, deu um baita presente para a Carolina E um presentinho bem pequenininho para mim, tá? E os guris só querem saber da prima Ai, Carolina para cá, Carolina para lá E eu aqui, ó Deixada de lado Ah, Beth Não fica chateada, tá? Eu também, ó Não estou com eles e não estou triste Sabe por que que a Carolina é só Carolina, só Carolina? Porque ela é novidade É, daqui a pouco ela vai embora E aí tudo volta ao normal, Beth Ai, tá bom No caso dos guris eu até entendo Mas e o presente do pai? Porque que ele deu um grandão para ela e um bem pequenininho para mim Ah, Beth Quantos presentes tu já ganhasse do teu pai esse ano? Ai, um monte, né? Teve, ai, teve aquela mochila, né? A tri bem transada, né? E a jaqueta pink te lembra? E o... Ah, viu? Foram tantos que tu nem lembra, não é mesmo? Ai, é verdade E quantos a Carolina ganhou? Ah, ah... É, o teu pai deu apenas um presente para a Carolina, né? Que é sobrinha e além de sobrinha, é afiliada dele Ele quis fazer um agrado para ela, Beth É, mas foi bem maior que o meu e deve ter sido mais caro também, né? É, mas não deve nem ter chegado perto do que ele já gastou contigo com tanto presente, viu? Ai, tá, até pode ser É, Beth Pode ter certeza disso Mas, Beth Eu vim te convidar para a gente ir para o shopping Os guris mandaram te convidar, viu? Ai, até que é uma boa ideia Eu quero olhar umas vitrines e tomar um baita de um sorvetão O meu sorvete eu quero de morango com chocolate Ai, e no meu eu vou colocar umas bolinhas bem coloridas, né? Que legal! Ai, amiga, peso, peso Demais! Ai, que bom que tem visto Vamos lá, todo mundo se encontrar com a Carolina e os guris Ai, que bom que tem visto Ai, que bom que tem visto